Natureza, agricultura biológica e os seus produtos voltam a estar em destaque em Vila Maior, São Pedro do Sul. A terceira edição da Aldeia Bio junta especialistas, produtores, governantes e consumidores em torno de um setor marcado por desafios, mas também por potencialidades. O Conselho neste momento tem, presumo eu, 27 produtores da agricultura biológica. Aqui na Fraguesia são 5 e foi esse o modo inicial que nos levou em 2018 pegar nesse segmento e criar um evento em torno disso mesmo. Obviamente que as coisas não ficaram por aí, há o envolvimento da própria comunidade, não só a parte dos produtores, do artesanato, mas também a parte do associativismo. E tudo isso faz com que estes eventos ganhem outra repercussão que inicialmente, se calhar nós, não tínhamos previsto. São Pedro do Sul é desde 2018 uma das quatro biorregiões do país. A produção biológica veio para ficar, juntando sucessos, mas também dificuldades. A diferenciação do biológico para o convencional ainda é muito pouca. E depois, internamente, a comercialização do produto biológico é pouco valorizada, porque tem um preço maior. E, portanto, depois é mais difícil de escoar e há pouca valorização ainda a nível do país. Há um bocado falta de apoio para quem está no interior e para quem tem estas culturas, ou pequenas culturas. Acho que deveria haver mais apoio, quer a nível central, quer a nível local, nas pequenas infraestruturas que nos faltam. Eletricidade, acessos, coisas pequenas, mas que para nós representam uma grande importância. Nós somos uma empresa de produção agrícola de hortícolas e ervas aromáticas em modo de produção biológica. E quais são os vossos principais mercados? Holanda, Dinamarca, Inglaterra, França. E o balanço que têm feito? Tem corrido bem? Sim, o balanço é positivo, tanto que ganhámos o prémio, não é? Rui Martinho, secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, passou pela Aldeia Bio e, além de salientar o dinamismo dos envolvidos, falou de alguns apoios disponíveis. A referência que fiz é ao programa OPEPAC, que é um programa para os próximos anos, financiado pelo FEADER, que foi aprovado politicamente pela Comissão Europeia esta mesma semana e que será formalizado a sua adoção no princípio de setembro. Essa é uma matéria da primeira importância para os agricultores e que enquadrará o essencial dos apoios para o setor nessa matéria. Destaco vários. O apoio à agricultura biológica, aos produtores biológicos, uma ajuda ao seu rendimento, para lhes ajudar a fazer face ao crescimento de custos que têm, mas também apoios ao investimento, nomeadamente ao investimento nas explorações agrícolas, mas também na transformação e comercialização. E, por fim, do nosso ponto de vista extremamente importante, é uma aposta à disponibilização de água para rega, seja através de regadios coletivos tradicionais ou não, seja ao nível das explorações agrícolas de regadios individuais. Sem água dificilmente se pode fazer agricultura e esse é um elemento essencial para assegurar a competitividade da agricultura e dos territórios como este em que nós nos encontramos. O tomate, o pepino, o pimento, couve, batata, cebola. E é tudo biológico? Tudo. Pimento, tudo. Então, agora, valoriza-se muito a agricultura biológica, mas a senhora já está nela há muitos anos? Há muitos anos. Nós gostamos de dinamizar os chamados circuitos curtos de comercialização, porque muitas das vezes, se não forem os eventos, se não for no nosso mercado e um conjunto de outras situações, os pequenos produtores não têm forma de escoar o seu produto e acabam por desanimar. E o nosso papel é também promovê-los, dinamizá-los e incentivá-los para que não deixem de produzir, para que não abandonem os seus terrenos, com as consequências nefastas que isso traz para o meio ambiente, para os riscos de incêndio, etc. E é esse o nosso papel. Dona Lúcia, no seu caso, tem aqui uma grande oferta que tem na base produtos biológicos. Sim, portanto, toda a fruta e herbas aromáticas que eu utilizo é recolhida nas várias aldeias da freguesia e é fruta que não leva a tratamento, portanto, pode desconsiderar que é biológico. A terceira edição da Aldeia Bio decorre ainda esta tarde, com mostra de produtos biológicos e de artesanato, workshop e animação musical.